Olá meus amigos, eu aqui de novo com mais uma moeda hoje com essa aí, a do beija-flor, conhecida beija-flor aí, que é a moeda comemorativa dos 25 anos do plano real, moeda de um real, né, essa moeda aqui, fica ligado aí, eu vou continuar dando os detalhes, mas no final vamos falar sobre um sorteio que vai ter, eu vou dar essa moeda aqui para você, saiba como, ficando até daqui a pouquinho aí, né, no vídeo, tá, fica assistindo aí. Então, essa moeda aqui, ela foi cunhada 25 milhões de moedas, o valor dela, flor de cunho, está variando, né, já tinha que estar vendendo a 2 reais cada uma, 5, e agora já estão em 10, e assim vai, certo? E a tendência é melhorar esses valores, né, quem tem é bom guardar, né, porque ela vai valorizar, e essa moeda aqui tem mais um detalhe, ela saiu batida dupla aqui no real, saiu batida dupla aqui embaixo, certo? E aí o pessoal tá vendendo nos grupos aí, né, com valorzinho melhorado, né, mas tem uma moeda dessa que dizem que saiu, e eu não sei onde é que ela está, e ninguém sabe, descobriu ainda, ela é bifacial, bifacial, os dois lados são iguais, bateu a mesma coisa dos dois lados, certo? A do real, eu sei que já foi encontrada assim, né, e vale uma grana legal. Ah, a do beija-flor, eu vi a gente oferecendo 5 mil, 10 mil, agora já tem, parece que já tem gente oferecendo 15 mil, e hoje eu escutei uma conversa aí que tem alguém oferecendo 20 mil, se alguém achar essa moeda, ele paga, certo? Então, se achar, entre em contato aí, vamos descobrir quem é que tá pagando aí, certo? E vamos vender essa moeda aí, né, ou então você guarda ela, porque se dão, se dava uns 5 agora, já estão dando 20, daqui a um ano vão estar dando 40, e não tem dinheiro aplicado em lugar nenhum que renda tanto assim, acho que nem na bolsa de valores, né, então, é bom, né, ficar ligado nisso aí, e agora eu quero falar, deixa eu mostrar aqui um negócio aqui, porque essas moedas, você vê que ela é flor de cunha, mas ela tem todo um picadinho, tá vendo ali? Não sei se você consegue ver, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem, aqui, olha ali, se você olhar de perto, tá vendo? Deixa eu mostrar pra você como é, o que acontece com essas moedas, deixa eu vir aqui e mostrar essas fotos aqui, né, olha só isso aqui, vou mostrar pra você rapidinho, isso aqui, eu deixei sem som, mas faz um barulhão de moeda, olha só, porque é 13 milhões de moedas por dia que a casa da moeda faz, olha aí, coisa linda, coisa linda, olha só, ó, despejando, ó, chega a fazer rodemoinho lá na, tá vendo? Então não tem condição, gente, das moedas saírem totalmente sem machucado algum, aí eu tenho uma aqui que tem um amassado e ela é nova, certo? Um amassado no meio, assim, eu acho que empilhou a moeda um amassado em cima, hein, tem um amassadinho, né, um amassado, né, um amassadinho, né, então, é, tem um vinquinho maior, assim, né, não, aqui, nessa parte aqui, um vinco mais fundo, assim, ó, levou uma pancada mais séria ali, então, é isso aí, né, é, 25 milhões de moedas, elas estão custando a base, a base de 5 a 10 reais, as pessoas estão vendendo, vendendo, novinha, pelo de cunho, né, no coin holder, vai tudo certinho, e eu vou sortear essa moeda aí, para você, eu vou dar essa moeda aí, quando chegar em 500 likes, então, eu vou ensinar como é que você faz para ganhar, se você quiser ganhar, né, você vai ali agora, embaixo, dá um like, né, aquele dedinho para cima lá, põe ali e anota o like que você deu nos comentários, faz, ó, like, não precisa escrever, ah, eu dei, tá, 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 só bota assim, ó, like 01, like 90, like 100, like 200, 500, sei lá, o like que você vai dar, e vai aplicando aí, a hora que fechar os 500, eu vou fazer uma live, e vou sortear ao vivo, e já vai ficar valendo para mais 500 outra moeda dessa, certo, e talvez eu sorteie mais alguma coisa, estou com vontade de sortear umas cédulas, certo, então, fica ligado aí, e a gente vai estar dando uma investida no canal aí, beleza, não esquece, presta atenção, você anota o like nos comentários, e é esse número do like que vai correr, porque é mais fácil o, 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 o sorteador, pelo número é facinho, eu ponho lá, teve 100 likes, digamos assim, né, ó, chegou nos 500, eu ponho do 0 a 500 e pá, ele vai rodar e pimba, solta o número, aquele ali é o vencedor, facinho assim, beleza, então vamos lá, pode começar, dá um like aí, um abraço a todos, quem gostou do vídeo, né, curte, compartilha, e bola para frente.